Um desafio recorrente na computação é encontrar um balanço entre a generalização ou a criação de soluções genéricas e flexíveis com soluções mais específicas que muitas vezes são mais produtivas para resolver certos problemas. Eu sou o André e esse é um vídeo que faz parte do curso de componentização e reuso de software e a expectativa é que ao assistir esse vídeo você tenha assistido os vídeos anteriores. Então hoje eu vou entrar num detalhe mais específico das arquiteturas em que eu vou falar dos papéis e vou ilustrar isso com uma arquitetura específica chamada Model View Control. Então eu sempre relembro que nessa disciplina a gente está seguindo esse fluxo em que a gente parte das arquiteturas, então a gente começa a pensar de cima e desce para os componentes. Hoje a gente vai ter a oportunidade inclusive de descer mais ainda, de mergulhar mais um nível nesse processo. Então a gente, e aí eu quero recordar com vocês, a gente passou aqui por dois estilos arquiteturais principais. A gente falou do estilo arquitetural Dataflow, que é aquela ideia que você tem um componente que recebe um conjunto de dados, processa, passa para o próximo, que processa, passa esses dados para o próximo. Então você vai passando para o próximo e existe essa interface que a gente chamou de pivô genérica. E a gente também estudou a arquitetura baseada em broadcast de mensagens. Então a ideia básica é que você tem um lugar comum, um barramento comum, onde os componentes fazem o broadcast e aí você tem aquela lógica de publicar e assinar. Publish, subscribe e aí a gente fez a comunicação. Bom, essas duas arquiteturas que eu mostrei até o momento, ou esses dois estilos arquiteturais, eles deram para a gente um ferramental extremamente poderoso para construir coisas genéricas. Então a ideia básica, e a gente explorou isso ao limite quando a gente viu o Dataflow, mas a gente também explorou isso no broadcast mensagens, é que você consegue usando esses estilos arquiteturais fazer componentes que podem ser substituídos por outros componentes, fazer combinações múltiplas. Então essas arquiteturas, elas deram para a gente um conjunto de vantagens muito interessante. Só que, por um lado, elas te dão todo esse ferramental, todas essas vantagens, por outro, você pode se perguntar assim, tá, mas essa generalidade, ela gera uma questão de como eu organizo, como eu decido que componente faz o que em cada processo. Elas dão algumas diretrizes, é claro, mas a gente começa a perceber que a gente precisa agora de um pouco mais de especialidade. Alguém que diga um pouco melhor quem vai fazer o que nessa arquitetura. Então a gente vai começar a falar dos papéis, certo? Então, o nosso desafio hoje é como é que a gente define papéis para cada componente dentro da arquitetura, certo? E aí, então, o tema é papéis no estilo arquitetural, certo? Por que que papéis são importantes? Da hora que saiu essa questão, né? Onde a gente está dizendo assim, olha, cada um vai ter aqui uma função específica, etc. Eu quero retomar um exemplo que a gente estudou em sala, que é o exemplo do Orange, onde existia um data flow, né? E a gente viu que era interessante na hora de que eu conseguia sair combinando e juntando os componentes do jeito que eu queria, né? Mas se a gente pensar bem e se a gente olhar, a gente podia fazer um exercício aqui. E eu gostaria, talvez, que você desse uma pausa nesse vídeo para tentar pensar assim, todos esses componentes, eles têm os mesmos papéis ou eles se organizam em papéis diferentes? Então, tenta dar uma pausa e tenta pensar nisso. Vou esperar. Fez? Então, vamos pensar sobre isso. Vamos pensar exatamente sobre essa questão, certo? Então, a questão é como nós vemos a questão dos papéis aqui, certo? Então, para a gente trabalhar nessa história dos papéis, eu posso pensar o seguinte, olha, nem todos os componentes são iguais ou fazem as mesmas coisas, certo? Por exemplo, a gente tem componentes que, como esse aqui, que tem um papel específico de dar acesso aos dados, né? Então, ele permite que eu tenha acesso a uma tabela, alguma coisa, e ele entrega isso para mim. Então, ele representa um conjunto de dados. Tem outro conjunto de componentes, tá? Então, isso aqui é um grupo, eu vou colocar de uma cor, certo? Depois, tem um outro grupo de componentes, que eu vou destacar aqui, certo? É, que ele tem uma outra função, eu vou botar outra cor aqui para ele, que é essa galera aqui, ó. O que que eles fazem, esses caras aqui? Eles mostram para o usuário resultados. Então, eles estão apresentando na tela, né? Na forma de tabela ou na forma de diagrama, um resultado de uma certa operação, né? Então, eles têm esse papel de fazer uma interface, né? Então, esse aqui eu vou chamar de um outro grupo, tá? Então, deixa eu só mudar a cor desse cara aqui, porque eu vou usar essas cores como padrões aqui. Tá, aí eu tenho, então, essa galera aqui, ó. Aqui, né? E, por último, eu tenho esse grupo aqui do meio, né? Que não só liga essas duas partes, né? Mas também, elas organizam ou estruturam um certo fluxo, uma certa interação de coisas, né? Então, ela meio que determina assim, ah, pega essa tabela aqui, processa desse jeito, entrega para o próximo, faz desse jeito. Então, ela vai definindo um pipeline de ações ou de coisas, de tarefas, que você vai desenvolver sobre aquele conjunto de dados que veio da entrada e que foi para a saída. Tá certo? Então, a gente conseguiu definir um conjunto de três papéis aqui. E a gente pode ver que o próprio Orange, ele é organizado dessa maneira. Então, se você pegar a paleta de componentes deles, por exemplo, ele tem uma paleta que é uma paleta específica de visualize, certo? Que é só para aquele pessoal que, por exemplo, vai mostrar, é para você visualizar coisas na tela, né? Então, para você fazer gráficos de vários tipos. Você pode fazer um box plot, né? Você pode fazer um scatter plot. Então, tem vários tipos de visualização. Claro que aqui também tem um pouco de visualização. Esse cara aqui é visualização. Mas a principal parte dos componentes de visualização estão ali à direita, né? Por outro lado, ele tem ali um pessoal do lado do Data, né? Que no fundo, eu acho que combina dois papéis, né? Tem esse pessoal aqui de cima, ó. Todo esse time aqui, ó. Que é uma galera que tem o papel de acessar os dados. E eu poderia colocar até no grupo se eu quiser. Se eu fizesse a ferramenta, talvez eu fizesse isso. Você pode acessar o dado no arquivo. Você pode acessar o dado no banco de dados. Você pode acessar de várias... puxar pela rede, tá? E aí depois tem o resto, os outros componentes que vão ter o papel aí de processamentos intermediários. Então, a gente identifica aqui o Orange. Apesar da flexibilidade de combinação de coisas, os componentes têm papéis específicos, certo? Então, vamos pensar assim. Vamos imaginar que eu estou pensando um sistema que faz uma venda. Um marketplace, ou seja o que for. Então, alguma coisa que vende para um cliente, né? Agora, vamos começar a pensar se eu quero... Eu sentei aqui e vou fazer o projeto desse sistema, certo? Será que eu posso pensar... E aí eu quero pensar, assim, os componentes desse sistema. Será que eu posso pensar em papéis diferentes? Então, eu vou sugerir aqui uma abordagem. Note, essa abordagem que eu vou mostrar para vocês, que é a abordagem que eu estou conduzindo vocês, não é a única possível. Mas é uma que é bastante recorrente e ela estrutura bastante a forma como a gente pensa nas coisas, certo? Então, nessa abordagem que eu vou conduzir vocês, eu vou primeiro pensar que, de um lado, eu tenho o que eu vou chamar aqui, que vocês estão vendo aqui desse lado, de modelo. O que é o modelo? Eu posso pensar na parte da aplicação do seguinte. Ah, como é que eu guardo os dados? Como é que eles são representados? Que dados eu tenho? Qual é o design do banco? Por outro lado, eu tenho uma segunda parte, que está em cima, que é o que eu vou chamar de visão. Que é a interface do usuário, como ele interage com o sistema. E, por último, tem o careta que vem aqui à esquerda, que a gente vai chamar de controller, tá certo? Que é o cara que vai coordenar os outros dois e que vai fazer todo o fluxo, né? Que é ele que controla todo o processo de, ah, agora vamos fazer isso. Se o cara fizer aquilo, eu respondo desse jeito. É o controller. Então, nós estamos começando a introduzir aqui um estilo arquitetural, que é conhecido como Model View Controller. Provavelmente vocês até já conhecem ele, né? Então, o MVC, que é Model View Controller, ele tem essa característica de definir papéis associados a cada um dos componentes, tá? E esses papéis, eles são divididos nesses três grupos. Existe o Model, existe o View e existe o controller. Então, o Model, o que é o Model? O Model é aquele carinha que vai ser o modelo subjacente. Então, o cara que pensa no Model está pensando na forma como eu vou guardar, como eu vou representar os dados. Então, isso pode estar num banco de dados, pode estar num arquivo, pode estar, de alguma maneira, materializado. E eu vou pensar nas estruturas, nas classes, etc. Depois tem o View, que é o cara que pensa na parte visual, né? Como isso lida com a parte gráfica. E, por último, o controller, que é esse que tem o estado e o comportamento da aplicação. Então, essas três componentes, eles são... Eles deram origem a essa arquitetura. Você vai encontrar documentação muito interessante, muita documentação sobre essa arquitetura. Os diagramas, eles mudam um pouco entre si, né? E as definições exatamente, né? Principalmente o papel do controller, ele às vezes muda, né? Por exemplo, aqui nesse documento, ele define um terceiro cara que é a forma como o usuário interage com o modelo. E ele chama isso de controller. Essa é uma possível visão, né? Do controller, né? Então, tem o modelo, tem a visão e tem a interação usuário-modelo que ele chama de controller. Que também pode ser... é uma forma de pensar a questão. Se você pensar que você tem um modelo lá e você tem um usuário, se você pensar numa ação de compra, por exemplo, seria uma interação desse usuário com o modelo porque você pode pensar que quando você efetiva a compra, não é? Você vai ter uma alteração no estado do modelo, né? Aqui é um outro gráfico clássico, antigo, sobre o model view controller, tá certo? Mostrando que o modelo, ele reflete o estado mental ou como o usuário vê o sistema. E isso eu vou discutir daqui a pouco, tá certo? E aí você tem ali o controller e o view interagindo. Você vê que tem várias maneiras de desenhar esse diagrama, né? Tem triangular, né? Então, você vê ali que tem o controller, lida com o view, o controller lida com o model, o model lida com o controller e o model lida com o view, né? Nas duas direções. Então, você tem esses diagramas. Aqui tem o J2EE também, tem esse mesmo diagrama que você tem várias possibilidades. Então, se você resolveu que você vai, digamos assim, ah, eu tenho esse model view controller e é uma forma interessante de eu estruturar a minha aplicação, como é que eu concebo os componentes dela, né? Então, o model, ele nasce daquela parte onde que você estuda principalmente em banco de dados, né? Onde você parte dos usuários e você vai criar um modelo lógico, o conceitual, um modelo lógico, um modelo físico. Então, você vai... Você está preocupado não só com o banco de dados guarda os dados, mas nesse modelo que fica com o usuário. E eu vou mostrar para vocês como é que isso se materializa em componentes de software, tá certo? Mais para frente. Aí, o view é o cara que está preocupado com a interface, que está pensando nessa interação com o usuário final. No fundo, esse processo de conhecer o usuário, pegar os requisitos que vocês aprenderam em engenharia de software, também tem a ver com o view, porque ela vai definir os requisitos de como você vai construir essa interface com o usuário, tá certo? Um dos papéis do view também é pensar nas múltiplas possibilidades de dispositivo que o usuário pode usar. Então, o view às vezes pode pensar, olha, o cara pode acessar o meu sistema por um computador, desktop, ou pode... E no desktop pode ser um aplicativo, ou pode ser uma página web, né? Ele pode acessar por um celular, ou por um tablet, ou por uma TV... uma TV digital, enfim... Esse é o papel do fim. Por último, o controller é o careta que é responsável por coordenar a ação de todo mundo, por dizer o que acontece quando faz isso, quando faz aquilo. E a gente tem duas abordagens principais de pensar isso. A gente pode pensar no que a gente chama de orquestração. Na orquestração, o cara que coordena, ele lida como um ditador ali. Ele diz, olha, agora você faz isso. Aí terminou, agora pega isso e você faz isso. Agora você... Ele centraliza e ele determina quem faz o quê. Por outro lado, existe a ideia da coreografia. E a ideia da coreografia é que não tem um cara central. A aplicação, ela emerge da interação entre vários componentes. A gente ensaiou um pouco disso quando a gente viu o modelo baseado em publish-subscribe, né? Que, na verdade, você tem pessoas que vão se inscrevendo, interagindo, e aí o resultado final da aplicação, ele vai surgir dessa interação. Não tem um cara central coordenando isso. Então eu estou mostrando em linhas gerais e mais pra frente a gente vai aprofundar esses carinhas aí. Tá certo? Na prática, vários sistemas importantes, eles organizam a estrutura deles como MVC. E a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês como é que cada papel reflete em cada um desses caras. Por exemplo, a gente tem uma parte struts que ele vai pensar que existe o módulo lá atrás, que é o banco de dados e toda a lógica de negócios, né? E aí depois, aqui na parte de web, ele mistura o view e o controller, né? E nessa mistura entre view e controller, tem um papel muito claro. Por exemplo, o cara... Esse JSP file é o cara que monta as páginas. Eu vou comentar isso mais pra frente. Ele vai fazer bem o papel de view, por exemplo. Mas ele vai ter uma interação muito próxima com o controller, né? O OpenBravo, que é um software open source de ERP, né? Então ele também tem essa visão, né? Ele tem o banco de dados lá no fundo, né? Que ele tá chamando de model. E note que ele define um componente específico pra lidar com o model. Tá vendo? E isso é uma das coisas que a gente vai tratar aqui, porque daqui a pouco eu vou mostrar a ponte entre o MVC e os componentes. Tá certo? Então, você vai perceber aqui, ó... Que eu tenho um componente. Que ele vai ser responsável por lidar com o model. Tá vendo? Aí eu tenho aqui o control, que pra eles é o cara que integra todo mundo. Certo? Tá? E aí ele define também um componente que vai ser responsável pela view. Que no caso do OpenBravo, é o cara que é responsável, não sei se tá dando pra ler aqui, por fazer as páginas web. Então o view, nesse caso, é o cara que... vai interagir via web com o usuário. Já que o OpenBravo tem uma interface web. Eu vou discutir essas diferenças entre interfaces e como o view componente lida com isso. Então concluindo essa primeira parte, que é uma visão geral, a gente vai concluir esse vídeo. Depois eu vou mostrar... Eu vou criar vídeos específicos sobre cada parte da arquitetura. A pergunta que eu comecei é como a gente define o papel de cada componente na arquitetura. Então a gente viu que um dos caminhos interessantes é trabalhar com essa ideia de dividir o model, o view e o controller. Tá certo? E nesse processo, uma coisa que eu queria chamar a atenção pra vocês, que já é uma reflexão filosófica, vamos chamar assim, é que essa divisão de papéis, ela é ortogonal, muitas vezes, às arquiteturas que vocês conhecem. Ou seja, você não vai abrir mão de uma arquitetura pra usar outra, nesse caso. Você pode combinar elas. Então eu posso imaginar, como eu tô mostrando aí na ilustração, que eu tenho uma arquitetura de data flow e que eu divido os papéis. No data flow, quem é que vai mostrar alguma coisa ou quem é que vai ser o controller, tá certo? Eu também posso pensar numa arquitetura de mensagens, né? E nessa arquitetura também definir os papéis e cada componente nessa arquitetura, quem faz o que, tá? Eu também posso sair combinando de formas cruzadas ou diferentes essas arquiteturas, como a gente vai ver mais pra frente. Tá certo? Então, aqui estão as referências, essa é a minha página e a licença. Obrigado.